Tem uma pergunta aqui, doutora Cláudia, como se livrar de uma doença, uma palavra, uma ideia, que sempre está na cabeça, independente da nossa vontade? Muito bem, se nós temos uma palavra que fica de forma recorrente no nosso pensamento, ela está querendo dizer alguma coisa, o nosso interior está querendo dizer alguma coisa para nós, está querendo se comunicar conosco de alguma maneira. Então, uma palavra é um símbolo, ela é uma energética e é uma coisa viva dentro de nós. Nós nunca devemos lutar contra as nossas ideias, os nossos sentimentos, censurar, lutar, brigar. Nós devemos dialogar com o nosso interior para nos entender melhor, para saber o que é doente, o que está nos prejudicando, como está nos prejudicando e o que é positivo, o que é bom, o que é válido. Portanto, essa pessoa que me perguntou isso, ela deve ter essa palavra, precisaria investigar melhor o simbolismo dessa palavra na vida dela, porque, por exemplo, uma mesma palavra, ela pode ter os simbolismos diferentes para cada um, de acordo com a vida passada, as experiências de cada pessoa, então, dos sentimentos, então, isso é muito individual. Eu não poderia dar uma fórmula aqui para a pessoa que me perguntou, porque essa fórmula não existe. E precisaria, numa investigação um pouco mais adiante, mais profunda, fazer entrar no campo da associação de ideias, um pouquinho no campo até de situações passadas, possivelmente. E toda a psicanálise profunda, ela se estabelece num relato livre, espontâneo, como mesmo um fluir, uma catarse interior, interna, sem censura. E nós trabalhamos muito com a associação de ideias, como a psicanálise tradicional faz, com uma dialética kepiana, que aí é a base da interpretação. Nós não temos interpretações fundamentadas na teologia sexual das neuroses, né? Nós temos uma outra estrutura. E se eu, por exemplo, responder para uma pessoa, uma fórmula, uma palavra, um sonho, isto representa aquilo, eu posso estar errando redondamente, porque é do interior da pessoa e só do interior dela que ela pode buscar isso. Então, eu espero ter mais ou menos explicado, e que essa pessoa se encoraje em saber mais, porque pode ser uma solução até relativamente fácil de conseguir. Em poucas sessões de terapia, uma, duas, três, às vezes a pessoa consegue deslindar algo que atormenta a vida dela há anos, tá bom? Então, eu estarei aqui à disposição, no caso de haver uma necessidade nesse sentido. E aí